Ela é a Messi Ela é a Messi Ela é a Messi Ela é a Messi Malvinha, a mercenária Consome seu dinheiro e dá rito em sua cara Ela é a Messi A mercenária, a Messi Se entrar no Bexavete não tem vez Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá, ou dá Se entrar no Bexavete não tem vez Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá, ou dá A mercenária não tem vez, vacilou Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá, ou dá Se entrar no Bexavete não tem vez Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá, ou dá Se na área não tem vez, vacilou Ou dá, ou dá, ou dá Valeu, Tatiana, em frente Mas ela chega na balada se lançando E acha, mané, que fica te cantando Ela consome seu dinheiro e quer marcar de sua dona E no final da festa ainda pede uma carona Eu venho da estrada na hora da recompensa Ela diz que tá com sono Venho logo e te dispensa, ela é a Messi Novinha mercenária Consume sua dinheiro e na rede de sua cara Ela é a Messi Mercenária, Messi Se entrar no Bexavete não tem vez Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá Se entrar no Bexavete não tem vez Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá, ou dá Mercenária não tem vez, vacilou Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá Se entrar no Bexavete não tem vez Ou dá, ou dá, ou dá, ou dá, ou dá Se impressionaria, não tem beijo A senhora, talvez, para o Bartão Leonar Jota, volta, 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 volta Ela chega na palavra, se dançando E acha o mané que fica de banca Ela tá falando seu dinheiro, na casa sua dona Finada pra xaíra, pede uma carona Vem da estrada, na hora da recompensa Ela diz que tá com sono Venho logo e te despeço, ela é a mess Vá via a mercenária Consume seu dinheiro, ainda rindo em sua cara Ela é a mess Mercenária, mas se se entrar no Chevette, não tem beijo Vem, ó Da Odessi, da Odessi Se entrar no Chevette, não tem beijo Da Odessi, da Odessi Da Odessi Mercenária, não tem beijo, vacilou Da Odessi, da Odessi Da Odessi Se entrar no Chevette, não tem beijo Só dá Odessi, dá Odessi, dá Odessi Mercenária, não tem beijo Um minutinho Abração especial pro meu vereador Júnior Carvete Bora Cate, bora Suzano Dolasco, beijão Bora Paula É pra você que pega a dovinha mercenária Sil, relógio Bora Eu tô esperando você Não, mercenária Bibia, valeu, santarei Ela é a mercenária Ela é a mercenária Ela é a mercenária Ela é a mercenária Olha o novinha mercenária Ela é a mercenária Novinha mercenária Consome seu dinheiro ainda A vida em sua cara Ela é a mercenária Mercenária, a mercenária Se entrar no Chevette, não tem beijo Eu tô da Odessi, tá Odessi, tá Odessi Se entrar no Chevette, não tem beijo Eu tô da Odessi, tá Odessi, tá Odessi Mercenária, não tem beijo Assim, loda Odessi, tá Odessi Se entrar no Chevette, não tem beijo Eu tô da Odessi, tá Odessi, tá Odessi Mercenária, não tem beijo Assim, loda Odessi Mas ela chega na balada se lançando E acho, mané, que fique te pagando Ela consome seu dinheiro e quer marcar de sua dona E no final da festa ainda perde uma carona Venho da estrada, na hora da recompensa Ela diz que tá com sono Venho logo e te despeço, ela é a B.S. Novinha mercenária, consome seu dinheiro e quer marcar de sua cara Ela é a B.S. Mercenária, B.S. Se entrar no Chevette não tem vez Venho da Odessi, da Odessi Se entrar no Chevette não tem vez Da Odessi, da Odessi Mercenária não tem vez Marcelo da Odessi, da Odessi Se entrar no Chevette não tem vez Da Odessi, da Odessi A Odessi, da Odessi Se entrar no Chevette não tem vez Marcelo da Odessi Novinha mercenária, consome seu dinheiro e quer marcar de sua dona O final da praxe ainda pede uma carona Bem deixada na hora da recompensa Ela disse que tá com sono Vem o log de distância, ela é a mess Lá vi a mercenária Consume seu dinheiro ainda rindo em seu bacana Ela é a mess Mercenária, messi, se entrar no genete não tem vez Venha, dá, ô, dá-se, dá, ô, dá-se Se entrar no genete não tem vez, ó, dá, ô, dá-se Dá, ô, dá-se, dá, ô, dá-se Mercenária, não tem vez, vacilou Dá, ô, dá-se, dá, ô, dá-se Se entrar no genete não tem vez, ó, dá, ô, dá-se Dá, ô, dá-se, dá, ô, dá-se Mercenária, não tem vez, vacilou Vai, minutinha! Abração especial pro meu vereador Júnior Garfite Bora, Cate, bora, Fusão do Dorásco, beijão Bora, Paula É pra você que pega a roupinha, mercenária É pra você que pega a roupinha, mercenária